Ok Aê Aê rapaziada vem que vem Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se vocês amam essa cultura como odeia a ditadura Grita hippie, hippie, hippie Grita hippie, hippie, hippie mas cê não fala comigo Enquanto eu faço rima ele quer pagar de bandido O tipo de MC que fica em vão, tem que fecha e ara que é mais mantido Só na internet Quem pagou de bandido arrumado Eu roubo suas ideias e cê já se sente roubado Mas na verdade você é só moleque Se eu ganho só na conversa vai falar o que? Um sete, um sete Cê se prendeu agora isso não é comum Um sete, um sete, é bandido né? Um sete, um, tá bom assim pra você É só pra você entender, não tem credibilidade Rouba dos outros, vai entender Eu sou criativo, cê sou arrumado Cê quer perder fora a localidade? Então o Uber vai colapornado Mas não importa se eu falo é de criativo Te ganho o mundo das ideias no real Se preciso Cê falou agora eu sou um telefonado E os moleque pilotando no sábio é o sintonado Falar nessa verdade Cê é psicopata Seu corpo não porta bala Então não come ao copo de nada Flaco que isso é caô Cê foi alvejado no carro Me enxergou Eu no retrovisor Mas não, não importa moleque Olha o aconduto esporteso Não porta mal na cabeça Não porta luva Olha aí, só roubar ele pra batalha aí em geral, mano É isso Vamos na votação, certo? Quem acha que a zima do King prevaleceu no primeiro round dá um grito Adriel King na plateia, girados 3, 2, 1 King primeiro round Tá bem assim, mas isso é roda cultural Um patalha de mangue, foi do que vocês querem ver Saiba Isso é roda cultural Um patalha de mangue, foi do que vocês querem ver Saiba Um ciclonado que morre para o meu time Foda, eu tô de crônica Não gosto de ou de fit Mas não importa, não sabia o que quiser Três lisa ou de marca, te ganho Water or streetwear Outra or streetwear Mas agora vai tomar no puto em hora Outre streetwear, mas é rua É outro Quando cê olha a marca, você só se perdeu Obrejaram ouro nesses carros e falaram que era isso É rua, e pede a sua paciência Não importa se eu compro, então me te mata aqui nessa city Cê é rua, mas você não é cria É só criado, só dá descoço E gosto, eu rataria Mas vim pegar desgosto, pode pá Mas eu faço lima por amor Não é pra te agradar Tá bom assim pra você? Eu te falo nessa vista Não lide para os meus sons Eu sou vim, cê é meu armin Mas claro que cê não agrada ninguém Artista de quem? Você não tem arte Na verdade o seu não faz bem Você só sou tão forte, cobain Nessa que é por fama do ego Chapado só de cobain Chapado só de cobain Enquanto ele fala que é trapstar e bandido e vive codem Falando a verdade, mano O verso pro cê não tem Os emlícios de hoje em dia Só se importam com chance Então tá bom Então tá bom Aê, sobe barulho pra batalha geral É isso, vamos pra gente Quem começou Quem acha que a zima do Adriel Prevaleceu nesse segundo round Dá o grito King King na plateia Girados 3, 2, 1 King próximo à fase